E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Hoje eu vim trazer umas novidades aí sobre a nova atualização do Modern Combat 5, a atualização 1.9. Como vocês sabem aí, o ciclo de atualização da Gameloft é aproximadamente de 3 em 3 meses. Então acabou de sair a atualização de verão e a próxima atualização vai ser a atualização de outono. Então não confundam com a América do Sul, aqui nós estamos no inverno, mas lá do outro lado do mapa, os caras estão no verão, estão curtindo praia, enquanto você está passando frio pra caramba. Então por isso que a atualização de verão lá agora está um sol rachante e a próxima atualização é de outono, enquanto a gente vai entrar na primavera. Então tem muita gente que faz essa confusão aí, relaxa galera, faz parte da vida, é só questão de geografia mesmo. Então assim, é uma nova notícia aí que foi vazada e foi divulgada pela página Modern Combat Brasil, cujo qual eu aproveito a oportunidade e peço para vocês curtirem essa página. O pessoal, gente boa, pessoal informado e é disso que a gente gosta, de informação, de conteúdo, de gente empenhada naquilo que gosta, né? Isso é muito bacana. Então eles trouxeram a informação e agora eu vou estar compartilhando e claro, estou dando todos os créditos, link na descrição, curtam lá que a sucessagem vale muito a pena. Agora nós teremos os desafios diários, isso mesmo. Esses desafios tanto vai poder ser no modo single player, quanto no modo multiplayer. Vai ser variado, cada desafio vai ter um tempo de inspiração, ou seja, é uma forma deles te forçarem a entrar todo dia no jogo, né? É tomar lá da cá, é o famoso troca-troca. Mas beleza, e aí você vai ter uma oportunidade de ganhar mais créditos, de uma forma mais simplificada, bora dizer assim. Então, você vai ter esses desafios e ao completar esses desafios, você vai poder resgatar o seu prêmio. Esse prêmio serão créditos. Então, está aí mais uma novidade da atualização 1.9 e claro, conforme as informações forem vindo, meu, vou estar lançando aqui para vocês. Então fique antenado. Se você não é inscrito, meu, se inscreva, já vai ativando o sininho, aquele sininho charmosinho, para receber notificação delivery. O vídeo vai na sua notificação. O Ordep postou um vídeo, pá, você já sabe na hora, já vai curtir, já vai poder comentar e interagir aí com os demais inscritos. Não, mas é isso, galera. Tamo junto, valeu, falou, fui e tê-o.